Hoje a nossa equipe de reportagens está aqui no campus da FASP de Rolim de Moura e eu vou falar com a escritora, psicóloga, Júlia Mota, que vai dar uma palestra aqui no nosso município. Doutora, quais os temas que serão abordados nestas palestras que vai acontecer aqui no nosso município e quando começarão essas palestras? Essas palestras iniciaram ontem. Ontem nós já tivemos um bate-papo aberto à população. Hoje e amanhã nós teremos um curso sobre desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e como educar a criança e o jovem para ter um desenvolvimento saudável. Mas também nós vamos abordar problemas que têm acontecido com os jovens e com as crianças do tipo depressão na infância e na adolescência e outras preocupações dos pais com relação a movimentos de desistência da vida e de automutilação e jovens que não estão se sentindo saudáveis e num desenvolvimento mais tranquilo e mais saudável. Toda renda será aplicada em projeto social da cidade. Vai ficar tudo aqui mesmo na cidade. Agora, não é somente os pais que têm filhos que estejam em perigo que é dedicado a esse curso. É dedicado a profissionais da educação, profissionais da saúde, Pais, mães, avós, pessoas que estejam próximos de jovens e de crianças em desenvolvimento. E as inscrições vão ser feitas aonde, doutora? As inscrições podem ser feitas aqui mesmo, hoje à noite. E também tem um link que está sendo divulgado e que a pessoa pode, entrando nesse link, conseguir fazer a sua inscrição. Esse livro, ele traz perguntas que normalmente os jovens se fazem e que muitas vezes os pais não estão conseguindo responder. E perguntas que os pais se fazem e que também não estão conseguindo resposta. Então, são textos curtos, com uma linguagem simples e que facilita pais e filhos conversarem sobre temas da atualidade. E também ser usado na educação e nos projetos de saúde. Profissionais da educação e da saúde poderem conversar sobre esses temas com os jovens. Por exemplo, o que é a morte? Por exemplo, maconha. Como é que é isso? Bebida alcoólica. Como que é o desenvolvimento saudável? O que é família? Então, esse livro traz temas diversos. Um tema que traz esse livro interessante, que está fazendo sucesso, é o que é o dinheiro. Como que a gente lida com o dinheiro. Então, também tem temas que são temas mais de sentimento e tem temas que são temas mais de organização da vida. Vai encontrar esse livro aqui na cidade de Rolim de Moura ou tem que vir aqui na palestra, que vai acontecer durante esses dois dias aqui na faculdade, na FASP de Rolim de Moura? Aqui na faculdade, esse livro vai estar disponível. Hoje à noite, durante o curso. Agora, depois do curso, eu acredito que os organizadores desse curso aqui provavelmente terão condições de ter alguns exemplares para continuar atendendo pais e profissionais que queiram.